Senhor, mais uma vez nós agradecemos a Ti pelos privilégios que o Senhor tem nos dado nessa semana aqui, muito, muito obrigado. Obrigado Senhor por tudo aquilo que ouvimos, obrigado pelos momentos de comunhão, de alegria, de brincadeiras, obrigado Senhor pela maneira como o Senhor tem falado conosco por meio das músicas, dos cânticos, dos hinos, muito obrigado por esses irmãos aos quais o Senhor tem abençoado com linda voz e com uma capacidade tão bonita de louvar ao Senhor. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco, também por meio da música, música que exalta o Teu nome, música que mantém o Senhor no centro de todas as coisas, muito obrigado Senhor, obrigado também por cada vida, por cada pessoa, por cada irmão, irmã, por cada família representada aqui nesta semana, louvado seja o Teu nome por cada vida, obrigado pelo que o Senhor tem feito em cada uma delas e muito obrigado Senhor pela chance, pelo privilégio de pensarmos na Tua Palavra, de olharmos para ela e de permitirmos sermos desafiados por ela, louvado seja o Teu nome por isso, Senhor eu peço em nome de Jesus que mais uma vez o Senhor fale conosco usando a Tua Palavra, por favor, nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém e amém. O Agostinho de Ipona, que alguns de nós conhecemos, alguns conhecem por Santo Agostinho, outros por Agostinho de Ipona, e então ele diz essa frase, se algo é deixado à sorte, o mundo se revolve ao léu. É disso que nós estamos falando todos esses dias, nós não fomos abandonados à sorte. Deus não é aquele Deus, ou aquela imagem de Deus que diz que Deus criou tudo e abandona a sua criação, esse não é o Deus de quem nós estamos falando aqui, nós estamos falando do Deus, do único Senhor, do único Deus verdadeiro, que cria todas as coisas e continua cuidando de todas as coisas, continua sustentando todas as coisas. É disso que nós estamos falando aqui, e eu tenho certeza que, além de mim, outras pessoas têm sido abençoadas ao prestarmos atenção nesse Deus, o Deus que não nos abandona à sorte, que não nos deixa ao léu. Esse é o Deus que nós estamos olhando para o caráter dele, para as suas ações, mesmo em um livro onde o seu nome não é citado. Nessa noite, eu gostaria de ler com vocês, abra aí a sua Bíblia, por favor, em Esther, capítulo 8, e nós vamos ler um texto maior nessa noite, indo do 8, 11, até o 9, 17. Livro de Esther, capítulo 8, do verso 11 até o capítulo 9, verso 17. O texto bíblico diz assim, Nessas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender sua vida e para eliminar, matar e exterminar todas as forças armadas do povo e da província que os quisessem atacar juntamente com suas mulheres e crianças e que saqueassem os seus bens. Você deve lembrar que hoje de manhã nós vimos Esther na seguinte situação, Amã morreu, mas o decreto continua prevalecendo. O decreto que Amã tinha feito para aniquilar, matar e exterminar os judeus, saquear os seus bens, continuava valendo. Esther, então, ela vai e pede para o rei Açoeiro, para o rei Xerxes, por favor, faça alguma coisa por nós. E o rei é aquele rei que ele não se importa, mas... Ainda bem que tem um aqui. Quem que foi? Olha aí, atento sempre. O rei Açoeiro não se importava com o que eles iriam fazer, mas Deus está se importando com todo o cenário e o rei fala, então, para Esther e Mardokeu, escreva alguma coisa. E eles escreveram este decreto. Eles não poderiam anular o decreto anterior, mas eles fizeram um novo decreto e o decreto tinha a intenção de anular o primeiro decreto. Só que vai anular de um jeito um pouco diferente. No dia de matar judeus, os judeus agora podem se defender. Eles podem defender a sua vida e podem também aniquilar, matar, exterminar os seus inimigos e saquear os seus bens. Então, é o seguinte, se você vir me atacar, eu vou... eu vou te matar se você tentar me atacar. Era esse o decreto. E a gente, a partir desse decreto, a gente poderia talvez falar em Guerra Santa, que é o contexto onde essas coisas vão acontecer aqui. Alguns poderiam pensar, mas isso é vingança. E nós vamos ter pistas aqui no texto de que não se trata de uma vingança. Mas se trata de terminar aquilo que Saúl, em 1º livro de Samuel, capítulo 15, não terminou totalmente. É disso que se trata esse decreto. Verso 12. O dia marcado para todas as províncias do rei Xerxes foi o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da carta, que seria divulgada como decreto em todas as províncias, foi publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, a fim de vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados nos cavalos velozes da cavalaria real partiram apressadamente por causa da ordem do rei. O decreto foi proclamado também na cidadela de Susã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei vestido de um traje real azul, celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura. E a cidadela de Susã exultava de alegria. E houve felicidade, alegria, júbilo e honra para todos os judeus. Havia alegria e júbilo com banquetes e festas em cada província e em cada cidade e em todo lugar onde chegassem a ordem e o decreto do rei. E muitos dentre os outros povos se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apossado deles. No décimo terceiro dia do décimo segundo mês, mês de Adar, quando a ordem do rei e o seu decreto entrariam em vigor e os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, aconteceu o contrário. No dia em que o decreto entrou em vigor e os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, aconteceu o contrário. Queridos, essa é uma expressão daquelas importantes a serem grifadas, sublinhadas. naquele dia as coisas aconteceram ao contrário. Naquele dia teve uma reviravolta para valer na história. Os judeus venceram os que os odiavam. Os judeus se juntaram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam a sua destruição. E ninguém, e ninguém conseguia resistir-lhes, pois todos os povos tinham medo deles. Como assim? Ter medo de um bando de escravo? De onde vem esse medo que até outro dia não tinha? Como é que agora as pessoas simplesmente têm medo de um bando de escravos? Eles não eram escravos? Pessoal, eles não eram escravos? Agora, o povo que escraviza ficou com medo dos escravos. de onde vem este medo? Lembra daquela mão? Daquela mão invisível. Aquela mão invisível, quando ela está controlando a história, ela também coloca medo. Ela faz com que as pessoas se apavorem. Ela faz com que as pessoas se assustem. Ela faz com que as pessoas voltem para trás, batam em retirada. Essa mão invisível faz isso também. E ninguém conseguia resistir-lhes, pois todos os povos tinham medo deles. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei, ajudavam os judeus. Porque o medo que tinham de Mardoqueu tinha se apossado deles. Mardoqueu tinha grande influência no Palácio Real. E sua fama se espalhou por todas as províncias e ele foi se tornando cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e eliminando-os, e fizeram o que quiseram com os que os odiavam. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens na cidadela de Suzã. Também mataram Parsandata, Dalmafron, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Aristai, Aridai e Vaisata. Quem estiver grávida tem uma lista boa aqui agora. Aproveitem. Nomes lindos. Imagina uma criança com o nome Farmasta. Vaisata. Bonito, né? Vaisata. Parsandata. Imagina chamar essa criança, gente. A mãe desiste. Esses nomes aqui são os nomes dos filhos de Amã. Esses nomes aqui são os restos dos amalequitas. Que não foram eliminados há muitos anos atrás, lá na época do rei Saúl, por volta do ano 1010 a.C. O que está acontecendo agora é uma promessa lá do livro de Deuteronômio se cumprindo. Eu vou exterminar com a linhagem dos filhos de Agag, com os amalequitas. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não colocaram as mãos em seus bens. Naquele mesmo dia, veio ao conhecimento do rei o número dos mortos na cidadela de Susã. Quantos foram mesmo? 500. E o rei disse à rainha Esther, os judeus mataram e eliminaram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Susã, que terão feito nas demais províncias do rei. Esse rei é meio esquisito, é menos imposto o rei. São 500 impostos a menos. Você está feliz com isso? Agora, qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? E te será concedido. Esther respondeu, se for do agrado do rei, que os judeus de Susã tenham permissão para fazer também amanhã. A gente quer matar amanhã também. A gente quer colocar um ponto final amanhã. Conforme o decreto de hoje. E que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Mas, gente, isso daqui não é vingança? Parece, né? Mas não é, não. Então, o rei ordenou que assim se fizesse. Foi publicado um edito em Susã e os 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Susã juntaram-se também no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Susã. Mas não colocaram as mãos em seus bens. Da mesma forma, os outros judeus nas províncias do rei se reuniram para se defender e se livrar dos seus inimigos. E mataram 75 mil dos que os odiavam, mas não colocaram as mãos em seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar e no 14º descansaram e fizeram dele um dia de banquete e alegria. Queridos, esse eu acho que não é um bom texto para a noite, né? Será que não tinha um texto melhor para a gente estudar nessa noite? Queridos, quando a gente tem que pregar todo o conselho de Deus, não dá para selecionar o texto. E por isso que eu gosto de pregar em livros inteiros, porque eu só estou seguindo a sequência. Eu queria que você pensasse o que é o pessimismo? O que é? Como que é um pessimista? Me ajudem. Você conhece algum pessimista? E como que é essa pessoa? tudo vai dar errado. Até aquele negócio que está certinho, quando ela olha para aquilo, ela percebe que, ah, não, mas... não, 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 vai dar errado. Tem gente que não voa de avião por quê? Não, o dia que eu voar, o avião cai. Então é melhor eu não voar. Tem gente que não viaja em autoestradas, por quê? O dia que eu viajar vai acontecer um desastre com o meu carro. Isso não é brincadeira, tá, queridos? Tem gente que sofre com isso e sofre para valer. Quando nós olhamos, por exemplo, para definições básicas de pessimismo, uma delas é a tendência para ver e julgar as coisas pelo lado mais desfavorável. Esse é o pessimista. Ele vê as coisas, ele percebe as coisas, mas quando ele vai fazer o julgamento das coisas, ele olha para tudo aquilo que é desfavorável. Se a gente for pegar algumas das expressões do pessimista, o pessimista é aquele que diz que, olha, na verdade, a gente não pode mudar o mundo, o mundo é assim mesmo e, olha, vai piorar cada vez mais. Olha, não vai dar certo. Vamos para o PV, Caldas? Não, não, não vamos não. Por quê? Não, porque não vai dar certo. Mas por quê? Não, porque não vai dar certo. Vamos renovar para o ano que vem? Não, não. O ano que vem eu não vou estar mais vivo. Não tem problema, renova e cede a vaga para o outro, já deixa o testamento para o outro. Não é, Marquinhos? Está por aí ou não? Branco, topam, não é? Isso mesmo. Não é isso. Não vou estar vivo. Pode deixar para mim, para o Gerson. A gente aceita numa boa, se você tem dúvida disso. Mas tem gente que é assim. Julga as coisas, mas percebendo a situação mais desfavorável. se a gente for pegar uma outra definição básica de pessimismo, é a disposição de quem sempre espera o pior. E talvez uma das expressões a respeito disso é olha, é preciso aceitar a realidade, o mundo é mal. Então, se o mundo é mal, esse mal vai me alcançar mais cedo ou mais tarde. Olha, a gente tem que admitir, nós somos vítimas do destino. Então, quando nós olhamos para essa situação de pessimismo, o pessimismo é uma forma de enxergar e de interpretar a vida. Ser pessimista é um estilo de vida. tem gente que é pessimista mesmo e é o estilo dele. Mas tem pessoas que interpretam a vida dessa forma. O problema disso, queridos, o resultado disso é que o pessimista ele vive ressentido. O problema de ser um pessimista é de que o pessimista é um amargurado. o problema de ser um pessimista e de interpretar a vida, a história, o olhar com os óculos do pessimismo é que essa pessoa vive sem esperança. O problema de ser um pessimista é de que o pessimismo conduz as pessoas ao desespero. o problema do pessimismo é que o pessimismo ele afeta o nosso relacionamento com Deus. Mas além do pessimismo afetar o nosso relacionamento com Deus, o pessimismo também afeta o nosso relacionamento com as outras pessoas. é horrível você conviver com uma pessoa fatalista. Você vai contar uma história para ela, olha, eu estou super feliz, olha, aconteceu isso comigo, eu comprei uma casa nova, mas casas pegam fogo. você não vai acreditar, eu juntei um dinheiro e comprei um carro, carros quebram. Você não vai acreditar, fiquei noivo, casamentos acabam. Minha esposa está grávida, filhos vão embora. É horrível viver e conviver com pessoas assim, é horrível. pessoas amarguradas, sem esperanças, desesperadas. O relacionamento com Deus está afetado. O relacionamento com Deus está completamente distorcido. Agora, uma vez que a gente pensa no pessimismo, a gente poderia pensar assim, qual é o contrário do pessimismo? Ou qual é o antônimo do pessimismo? é isso que a gente pensa, não é? Mas não é não. Nós não combatemos o pessimismo com o otimismo. O otimismo é só o outro extremo desse negócio. Pessimismo e otimismo. Para vencer o pessimismo, nós precisamos de fé. A fé é o contrário do pessimismo. A fé é o que nos ajuda a combatermos essa visão de vida. Esse jeito de interpretar a história. A fé, gente, nos conduz a uma disposição cheia de esperança. uma vida de fé ou uma pessoa de fé é uma pessoa cheia de disposição de deixar coisas novas acontecerem. Pessoas de fé são pessoas que assumem responsabilidades. Pessoas de fé são aquelas pessoas que ultrapassam possibilidades que jamais foram cogitadas. Não porque ela é otimista, mas porque ela crê em um Deus que é Senhor da história. É isso que está acontecendo com esse pessoal aqui. Eles creem em algo maior. Eles buscam algo maior. E esse algo maior dá a eles coragem, dá a eles ousadia, dá a eles condições de lutar, de enfrentar o inimigo, de matar o inimigo. Nós não estamos olhando para um bando de otimistas em Esther 8 e 9. Nós estamos olhando para um grupo de pessoas que creem em um Deus que controla a história, mesmo que o nome desse Deus não esteja sendo citado neste livro. Querido, isso daqui é lição para mim, para você. Você não consegue lidar com as suas dificuldades pensando positivamente. Pensamento positivo, queridos. não dá certo. Mas viver pela fé, crendo que Deus é o Senhor da história, cuida da história, controla a história, é o que nos ajuda a vencer dia a dia. A fé, ela cria em nós uma disposição de deixar a vontade de Deus acontecer. Conseguem guardar isso? A fé cria em nós uma disposição de deixar a vontade de Deus se cumprir, acontecer. Quando nós, quando eu e você reconhecemos e notamos a presença de Deus na nossa vida, ainda que nos bastidores, ainda que atrás das cortinas, a nossa visão a respeito do tempo, ela muda. O problema é que nós vivemos com tantas coisas para fazer, a gente vive tão corrido que a gente esquece que tem Deus na nossa história. Nós nos esquecemos de notar a presença de Deus na nossa vida. E se nós não temos a percepção de que Deus está presente na nossa vida, a nossa vida vai ser confusa, a nossa vida vai ser bagunçada. Queridos, o que que Deus fez com você nesses dias aqui no PV Caldas? Quantos de vocês perceberam de manhã no final da tarde, na piscina, conversando com amigos, ouvindo os cânticos, participando dos fanáticos, participando do coral, quantos de vocês perceberam a presença de Deus com vocês? Alguém aqui teve a percepção clara, Deus está comigo? que pena que são poucos. Mas, queridos, infelizmente, a nossa semana está terminando. Segunda-feira, você volta para dias comuns, para dias ordinários. E se você não sair daqui comprometido em prestar atenção na realidade de que Deus estará presente na sua semana, nos seus dias, nos próximos meses, provavelmente você vai ser um pessimista, alguém que vai interpretar a vida a partir do olhar do pessimismo. Quando nós reconhecemos e notamos a presença de Deus em nossa vida, ainda que seja lá nos bastidores, a nossa visão a respeito de tempo sofre sérias alterações. Eu gosto de um autor chamado Henry Noem e ele diz o seguinte, quando nós percebemos Deus na nossa vida, nós começamos a ver a história não como uma coleção de eventos que interrompem o que temos de fazer. Sabe aquele negócio que você está super atarefado e alguém liga para você e fala assim, preciso conversar com você? Já aconteceu isso com alguém aqui? Ô? Está lá, você está com um monte de coisa para fazer, tem um monte de coisa para resolver, uma pessoa te manda um WhatsApp, tem 10 minutos para mim? Aí você fala assim, se eu não mexer no WhatsApp, a pessoa vai achar que eu não olhei, então é melhor eu não mexer em mais nada aqui, porque eu não tenho nada de 10 minutos, não tenho nada de segundos para essa pessoa. O Henry Noem, ele está dizendo para nós que quando a gente percebe que Deus está presente, quando a gente nota a presença de Deus, as coisas que acontecem interrompendo as coisas ordinárias, são coisas maravilhosas, a gente passa então a ver o tempo a luz da fé no Deus da história, vemos como os eventos deste ano não são apenas uma série de incidentes e acidentes, felizes ou infelizes, mas evidências das mãos modeladoras de Deus, que deseja que nós cresçamos e nos tornemos maduros. cremos nisso? Queridos, isso daqui é um outro jeito de dizer Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor que às vezes ele está na história embastidor, outras vezes ele está atuante mesmo para valer, mas se você não tem percebido Deus na sua vida, você só vai perceber incidentes e acidentes, momentos felizes e momentos infelizes, mas se você tem a percepção de que Deus está presente, você começa a aproveitar oportunidades. então talvez a gente tenha que parar agora e falar para o Senhor, Senhor, abra os meus olhos para que eu perceba as oportunidades, abra os meus olhos para que eu perceba as oportunidades, e não apenas para que eu fique ah, ah, isso, aquilo, mais uma pessoa interrompendo, mais uma pessoa querendo falar, mais um isso, mais um isso, queridos, eu louvo a Deus porque alguns de vocês pararam para conversar comigo durante essa semana aqui, mas alguns de vocês me deixaram muito irritados, sabe por que? depois de ter um papo tão gostoso com vocês, desculpa por ter te atrapalhado, você não atrapalhou, você me abençoou, sabe por que você me abençoou? Porque Deus está presente, e se Ele está presente me dando a oportunidade de falar com você, você não me atrapalhou, você me abençoou, e é verdade queridos, eu fui muito abençoado por conversas maravilhosas com você, hoje eu tive até uma pessoa recitando poesia para mim, se nós não percebermos a presença de Deus, se nós não interpretarmos a história com os olhos da fé, a gente vai ser um bando de pessimistas. Esther, capítulo 9, verso 1, texto que já lemos, é aquele texto que se a gente fosse desenhar aqui, nos faz lembrar, quando nós passamos lá pelo capítulo 7, nada é tão pior que não possa ser revertido, mas é curioso, que os inimigos dos judeus, eles tinham uma grande expectativa, ao terem essa grande expectativa, o verso 1 do capítulo 9 termina, mas aconteceu o contrário, e sabe por que? Porque o que governa a história não é o pessimismo, mas é o Senhor, é o nosso Deus. Por isso, quando ele está governando a história, nós podemos ficar tranquilos, nós lemos, Esther 9, 6, 500, Esther 9, 15, 300, Esther 9, 16, 75 mil, os inimigos são completamente derrotados, mas juntamente com os inimigos foram derrotados, por três vezes o texto vem repetindo para nós, mas não se apossaram dos seus bens, aquelas pessoas estavam fazendo aquilo que o Senhor tinha permitido na história, eles estavam se defendendo e ao mesmo tempo concretizando aquilo que Saúl não fez completamente em 1 Samuel capítulo 15, eles estavam abertos ao Senhor para cumprir aquilo que o Senhor queria que eles fizessem, Deus vai continuar fazendo tudo isso, nós olhamos para o verso seguinte, a gente vai ver que é Deus quem vai tornar tristeza em alegria, é Deus quem vai tornar dia de pranto em dia de festa, mas isso é só para amanhã, não vai ser hoje não, quando Deus está agindo nos bastidores queridos, Deus faz os persas temerem como Deus já havia feito muitas outras vezes na história de Israel, essa mesma expressão de Deus colocou medo, Deus mudou o dia de choro em dia de alegria, isso começa lá no livro de Deuteronômio, no entanto o Senhor o seu Deus não atendeu Balaão, Balaão era alguém contratado para amaldiçoar o povo e transformou a maldição em bênção, quem transformou? Deus, o Deus da história, o Deus que governa todas as coisas, e sabe porque que o Senhor faz ao contrário? porque Ele ama o seu povo, porque Ele nos ama, Apocalipse capítulo 1 verso 5, o texto bíblico é uma declaração de Jesus para nós, Ele nos ama, e uma vez que Ele nos ama, Ele reverte as coisas, eu tenho falado, insistido, e vou continuar fazendo isso, a cruz, a morte e a ressurreição é a grande evidência disso, de que Ele nos ama, e Ele reverte as coisas, se nós olharmos para Deuteronômio capítulo 2 verso 25, o texto bíblico diz, hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu, quando ouvirem a fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados, isso daqui é o contexto da conquista, o povo está se dirigindo a terra, e Deus está falando assim, vá tranquilo, porque eu vou colocar medo nos habitantes de lá, vocês passarem, eles vão ficar tremendo, e o povo de Deus está chegando aí, quem que coloca o medo? Deus, o Senhor da história, em quem nós precisamos confiar, em quem nós precisamos depositar a nossa fé, Deuteronômio, deuteronômio, capítulo 11, verso 25, ninguém conseguirá resisti-los, o Senhor seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem, quem que coloca o medo? Deus, o Senhor da história, uma vez que esse Deus faz isso, qual é a minha responsabilidade diante desse Deus? Crer nele, confiar nele, ter fé nele, quando nós olhamos para provérbios, capítulo 12, verso 7, os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme, é Deus quem cuida disso, é Deus quem derruba, é Deus quem levanta, é Deus quem sustenta, as promessas de Deus continuam sendo cumpridas, os persas estão cheios de confiança, hoje é o dia que a gente vai matar judeus, agora, eles estão com medo, medo de um bando de escravos, eles estão com medo e quando nós olhamos para trás, é Deus quem coloca medo, os judeus se defendem e ao se defenderem matam muitos inimigos, várias pessoas por todo o império, assim eles são livres do ódio, da opressão dos inimigos persas, 500, 300, 75 mil, Deus está no bastidor da história persa, Deus está no bastidor daqueles judeus em Suzã, no período de Xerxes, mas Deus também está no bastidor da minha e da sua história, cremos nisso queridos, essa história aqui, ela aponta lá para o futuro, ela aponta para 500 anos mais tarde, quando nós vamos nos deparar com uma história maravilhosa, a história de Jesus Cristo, por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus, a nossa vida, ela ganha outros contornos, quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez, e hoje de manhã nós lembramos lá de 1 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, esse negócio de ganhar nova vida, é nova vida mesmo, é nova vida para o agora, mas é uma nova vida para que nós percebamos a vida de uma maneira diferente, por causa de Jesus eu não interpreto mais a história a partir do pessimismo, por meio de Jesus eu interpreto a história de Jesus como Senhor da história, cuidando de todas as coisas, receber uma nova vida, faz com que nós tenhamos perspectivas diferentes, ter uma nova vida de Jesus, receber uma nova vida de Jesus, nos vivermos agora olhando para o céu, mas com os pés aqui na terra, até o dia que ele resolver nos chamar para vivermos eternamente no céu, cremos nisso? queridos, isso muda a vida, se nós não tivermos visão do céu, a nossa visão vai ser de pessimistas, receber nova vida de Jesus implica nisso, em vivermos com os pés na história, na terra, olhando para o céu, um lugar que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para nós, isso nos livra de desespero, isso nos livra de fatalismo, ao mesmo tempo, a nova vida em Cristo, ela é necessária para nós vivermos o futuro com Deus na eternidade, ninguém vai para lá, se não for por meio de Jesus Cristo, já disse isso aqui, o céu é um lugar que você não paga para entrar, você não paga, não tem para quem você pagar, você não vai para o céu, porque você é bom, porque você faz coisas boas, coisas bonitas, você não vai para o céu, porque você é moralmente perfeito, eticamente perfeito, você não vai para o céu por conta disso, aliás, com todas essas coisas, moral perfeita, ética perfeita, fazendo coisas boas, você vai para o inferno, amém por isso? É claro que não, gente, não é amém não, não, eu falo que por tudo isso, vocês vão para o inferno, vocês falam amém, vamos embora, está todo mundo dormindo, Marquinhos, brincadeira, é misericórdia, gente, ainda bem que vocês acordaram agora, porque eu vou repetir, sem Jesus, sem nova vida em Cristo, o moralmente perfeito, o eticamente perfeito, o que faz coisas boas e bonitas, vai para o inferno, amém? Misericórdia, sem Jesus, queridos, e a gente não está falando aqui de Jesus, Jesus que você conhece porque você vê imagens, ou do Jesus que você conhece porque tem alguma noção de história, nós estamos falando de Deus, do Deus encarnado, do Deus que dá vida, nova vida, vida que nos faz interpretar a história de um jeito diferente, que nos faz ver a história de um jeito diferente, que nos deixa com os pés na terra, mas olhando para o céu, é desse Jesus que nós precisamos, quando nós falamos que é a fé que nos ajuda a interpretar a história, nós precisamos de Jesus infundindo fé em nós, portanto termino pedindo para você fazer duas considerações nessa noite, e a primeira delas talvez seja a mais simples, mas aquela que exige de todos nós, creia que Deus está sempre agindo, sempre, ele não para de agir, ele não para de agir, algumas vezes ele age nos bastidores, ele agiu lá atrás infundindo medo no coração daqueles persas, é Deus quem preserva, é Deus quem nos livra, eu e você precisamos crer, confiar que ele está sempre agindo, e o ápice dessa ação de Deus foi quando ele entrega o único filho dele por mim e por você para morrer na cruz, Deus está sempre agindo, considere sobre isso e confie, confie em Deus, ele cumpre sempre as suas promessas, ele cumpre sempre as suas promessas, confia no Senhor querido, ele muda histórias, ele é o Deus das reviravoltas, tem uma promessa na qual recorrentemente eu me apego, é aquela do apóstolo Paulo dizendo a igreja de Filipos, lá no capítulo 1, no verso 6, quando o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos, para aqueles queridos, eu estou certo disto, Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo, ele cumpre a promessa dele, o que ele começou a fazer em você aqui, ele vai terminar, ele vai terminar para a glória dele, para o louvor dele, ele vai terminar, vamos orar mais uma vez? Em cada uma das reuniões eu tenho perguntado para você, você já ouviu o Senhor falando com você, você tem entendido sobre aquilo que nós temos falado aqui, você é um discípulo de Jesus e talvez seja um discípulo que tem interpretado a história a partir de outras lentes, além do pessimismo ou do otimismo, do fatalismo ou do nilismo, tudo vai acabar. Querido, o Senhor Jesus morreu para te dar uma nova vida e essa nova vida ela permite que você perceba a história de um jeito diferente. Então, você é um discípulo de Jesus mas talvez esteja olhando para a história de maneira equivocada, distorcida. Nessa noite você pode dizer ao Senhor, Senhor, corrija essas coisas. Eu não tenho conseguido me ver na história, não consigo entender a história. Pede para o Senhor para Ele ajudar você. Talvez você esteja aqui e ainda não é um discípulo de Jesus. Querido, querida, sem Ele você está caminhando para o inferno. que tal nessa noite você tomar uma decisão? A decisão de confiar em Deus. A decisão de confiar para valer nEle. De que Ele é o Senhor da história. E de que Ele está interpretando a história. Senhor, mais uma vez eu peço a Ti em nome de Jesus por cada um desses queridos que estão aqui. O Senhor conhece todos, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe do que cada um de nós precisamos que o Senhor ao ler a Tua palavra, ao estudar a Tua palavra, a nossa maior, maior necessidade é a necessidade de termos um relacionamento contigo que seja real, que seja verdadeiro, que seja travado a luz da nova vida em Jesus. Senhor, por favor, que o Teu Santo Espírito poderoso, atuante, Espírito que convence que Ele toque nos corações aqui, Senhor. Começando pelo meu, me ajude a interpretar a história a partir da nova vida em Cristo. Ajude os meus irmãos e irmãs a também fazerem isso. Senhor, também suplico a Ti por aqueles que ainda não confiaram em Ti como o único Senhor, como o Salvador, como o doador da nova vida, que o Senhor tenha misericórdia, haja com graça e poderosamente sobre a vida desses queridos. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.